e olha que efeito legal pessoal aqui aplicado rejuvex aqui o restaurax e a parte que não aplicado nenhum dos dois produtos fala galera beleza hoje a gente tá com esses forros de porta aqui que a gente vai testar alguns produtos alguns produtos bem legais aí de hidratação limpeza recuperação nós temos dois produtos aqui bem legais eu quero mostrar para vocês é o restaurax né e o né tenho aqui hidratação de couro também que a gente já fez o vídeo deixar o link aqui na descrição para a gente hidratar parte da porta aqui e esse produto que é o rejuvex tá pessoal tem diferença do rejuvex por restaurax os ambos produtos da vonix tem uma diferença aqui tá o aqui na borrachão da porta aquele plástico que eu protetor ali de que vai embaixo da porta certo aqui a saia que vai embaixo do para-choque dianteiro certo né e tem essa saia aqui que a saia que já tava né eu tive que comprar um lado outro lado quebrou a gente vai passar ambos nos dois lados aqui para ver se iguala um pouco aqui o brilho tá certo e a gente vai fazer tudo isso aqui e agora para vocês tá então que a gente vai fazer já fazer aqui a limpeza desse fogo de porta aqui tá pessoal aqui nós estamos usando uma esponja normal água e sabão neutro tá o sabão em barra neutro tá então é a gente repete esse procedimento de limpeza aqui até terminar certo e ficar limpo ali aqui o pano sai limpo e tal se enxaga o pano tá então a gente pode ver que já ficou bem limpo né terminou de secar aqui a paixão está esse forro aqui de curvinha aqui que é o corino e só essa parte que a gente vai hidratar com hidrata corvo tá pessoal o restante a gente vai usar os outros produtos de plástico né aqui tem uns arranhões zinhos é normal de uso às vezes de entrar e sair do carro às vezes bate o pé aqui arranha né isso é normal né dos do carro carro é 2007 certo pessoal então a gente vai tá fazendo essa parte aí tá que quem já fazer agora não passar aqui uma parte aqui do restaurax tá pessoal é a consistência dele é bem líquida tá ele não é cremoso ele é uma consistência líquida parecido com aqueles silicones que passam em painel mesmo entendeu e vamos aplicar aqui a gente pode observar que ele tem uma consistência assim bem brilhosa tá pessoal eu não vou aplicar isso aqui nessa parte do couro aqui do corinho da porta tá porque eu acho que ele é muito brilhoso você pode ver que a diferença aqui ó do forro limpo né engraçado que esse forro que é soft touch tá pessoal ele tem uma ele é meio macio né eu acho bem legal um aspecto de conforto maior então a gente vai passar o hidrata-couro agora nessa parte tá onde tá o corinho daqui e você vai ver a diferença de brilho tá pessoal né vai ver a diferença de brilho aí beleza e vamos passar aqui aqui e vamos lá nessa parte de cima aqui a gente passou aqui na parte de baixo e aplicar mais essa mãozinha aqui tá com cuidado tá pessoal para não pegar aqui no corinho a parte de baixo e tudo isso para vocês fazer ver um comparativo tá pessoal a fazer um comparativo aí tem o pessoal pessoal que é mais adepto negócio mais fosqueado tá e realmente o restaurante aqui ele não é ele é brilhoso tá pessoal é mais na frente vou mostrar para vocês depois de aplicado em todo o forro de porta que ele diminui um pouco brilho depois da aplicação tá aqui ó pegou um pedão um pouquinho aqui no canto e aí então a gente vai passar outro produto aqui que é o hidrata-couro tá pessoal né se for espalhar tudo aqui eu acho que fica muito brilhoso tá então de repente passar um paninho ele não é de sair tá pessoal ele brilha tudo mas ele não é de sair tá bom aí pegou um pouquinho aqui no canto aqui isso aqui tá me incomodando que o meu objetivo não é que essa parte que fique brilhando tá pessoal até porque o couro não é vai não tá usando produto brilhoso hidrata-couro esse mesmo hidrata-couro foi o que eu apliquei no banco vou deixar o link aqui na descrição tá que teve até uma polêmica a gente fez dois vídeos aí usando um produto que brilha mais e esse produto hidrata-couro que ele brilha bem menos quase não brilha deixa o aspecto fosqueado tá então são dois produtos da vonix tá pessoal um deixa brilho e outro não o restaurar que é esse do plástico tá tô aqui ó observa que o brilho aqui desse borrachão aqui esse borrachão aqui pessoal a gente aplicou com o resto com o rejuvex tá então tem um aspecto fosso do borrachão que não foi aplicado nada o outro lado da porta que não foi aplicado nada ambos fosqueados e limpos corretamente certo e o outro que tá o aspecto brilhoso então o rejuvex também deixa um aspecto brilhoso tá e você vai ver vou observar isso aqui agora um retrovisor que a gente vai aplicar aqui ó a gente aplicou o retrovisor esse retrovisor tá bem queimado tá pessoal ele tá até meio solto a gente vai até ver a possibilidade de trocar ele aqui a gente tá montando o carro tá você que ainda não viu o vídeo o corte pintou esse carro aqui fez todo o procedimento de lixamento e papelamento vou deixar o link também na descrição tá olha e observa ele dá um aspecto brilhoso até porque as peças do borrachão dos borrachões retrovisores aquela churrasqueira que fica ali perto do painel elas são bem queimadas também tem a maçaneta da porta tá pessoal que queima muito com o sol a gente vai aplicar aqui para você poder ver então eu acho que esse produto é que ele deve brilhar mesmo até porque né ele vai dar aquele aspecto brilhoso inicial vai para queimar do sol ele vai proteger né tem um aspecto protetor esse produto aqui tá e ele vai fosse que é um pouco mais né então acho que esse produto aqui no caso rejuvex que é para os plásticos exteriores do carro eu acho que é válido ok pessoal então o que está fazendo avaliação do produto tá você pode ver aí ó você vê que a porta tá bem o verniz da porta o carro já tá polido tá pessoal depois mais na frente a gente vai fazer um vídeo completo do carro já pronto eu não quero mostrar o carro todo aqui agora que eu quero mostrar o carro pronto tá se você não viu os vídeos do carro vou deixar os links aqui o link do polimento tá que já deixou o link da de quando a gente pintou e agora o link do polimento você poder dar uma olhada também então olha só a maçaneta pretinha já combinando tá pessoal essa parte aqui que tá meio suja pessoal vou passar o produto em cima só para vocês poderem ter uma noção aqui tá o ideal é limpar tá pessoal a gente limpar a maçaneta essa parte não foi limpa né tem algumas manchinhas aqui ainda de tinta nos cantinhos aqui tá mas você vê que o produto é muito bom então recomendo o rejuvex para essas partes plásticos daí partes pretas exteriores do carro que sofre muito com o sol eu recomendo você usar eu achei esse produto muito bom tá tem muita gente que usa solução pigmentada de preto e acaba manchando aqui aqui não não tem pigmento nenhum nessa nem nesse produto pessoal é uma pasta entendeu pelo contrário você vê que aquele tira né aqui provavelmente alguém já aplicou alguma coisa aqui né nesse 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 lugar aqui da porta né que ficou esse aspecto aí saiu esse preto aí tá então mais uma vez a porta aqui aqui pessoal deixamos secar para ver se vai sair se diminui o brilho tá aqui foi alguns minutos depois certo pessoal aqui também tá essa grade frontal do para-choque tá pessoal grade frontal né que fica ali embaixo do para-choque né aplicamos também aqui o rejuvex né produto muito bom muito bom mesmo nessas borrachões aí né agora a porta que já né bastante tempo já ainda fica aquele aspecto brilhoso mas diminui um pouco tá pessoal aqui o aqui hidratado hidratado com hidrata cor então assim esse restaurar pessoal eu achei ele muito brilhoso tá eu não gosto muito de aspecto brilhoso também nos plásticos não gosto no cor nem nos plásticos tá então fica aí minha avaliação escreva no canal desses comentários e acompanhe e até o próximo vídeo pessoal e aí